Conta pra nós as dificuldades de reabilitar o idoso, como é que é? Eu acho que a maior dificuldade do idoso são as outras doenças, né? Então, se o paciente tem um coração muito fraco, se enxerga muito pouquinho, se faz hemodiálise, são comorbidades, são outras doenças que dificultam um pouco a partidização. Mas se a gente tiver velocidade e não deixar o paciente entrar no que a gente chama de imobilismo, ou seja, ficar o dia todo sentado numa cadeira. Porque sentado numa cadeira, no sofá, numa cama, deitado numa cama, se perde muita massa muscular. E o coração é um músculo. Se você utiliza o coração com desafios, dentro de um limite possível, o coração mantém a musculatura boa. Se você vai parando, a reserva cardíaca e a respiratória vai diminuindo. Então, a velocidade é uma coisa interessante. Não é sair correndo, né? Mas tem um tempo adequado, o cardiologista nos ajuda. Tudo isso faz muita diferença. Começar na hora certa, no idoso, faz muita diferença. Eu tenho bastante paciente idoso pra cotizar. Começar na hora certa, não deixar pra... E pra quem tem 80 anos, 6 meses é um monte. Porque tem hora, tomara que a pessoa dure até 125, né? Mas se não durar, às vezes isso significa uma porcentagem importante da vida dele, né? Então eu digo, olha, o paciente idoso tem pressa. Pressa não de sair correndo. Mas uma pressa de não perder tempo pra ter qualidade de vida nesses anos que lhe restam. Poxa, isso fica pra toda a família, pessoal. Porque nós temos, enfim, a população cada vez mais idosa. A gente trata muito dessas pessoas. Temos vários nas nossas famílias. E, ó, fica esse alerta, essa consideração, essa necessidade. Olha, o paciente de idade que perdeu a perna tem alternativa, tem saída, tem reabilitação. E a reabilitação é já, pessoal. Por isso que às vezes o pessoal fica desenganado, como dizem, né? De não botar, não protetizar. Poxa, é uma perda incrível, né?